Este é o endométrio, muitos de vocês talvez não entendam muito, mas nós temos o útero, que é toda esta imagem um pouco mais escura, e vemos aqui uma linha branca no meio. Como funciona? O endométrio é como se fosse uma pera, que ela é oca, e lá onde está a parte central dela é como se ela não estivesse, e aí temos um pequeno tapete, que ele vai crescendo, e esse tapete é o endométrio, esse tapete é essa camada aqui, que nós precisamos que ele cresça, e como vamos preparar isto? Existem hoje, no preparo do endométrio, a gente sabe que temos uma fase, e algumas de vocês estavam perguntando aí, o que é fase proliferativa? O ciclo menstrual tem duas fases, uma fase proliferativa e uma fase secretora. A fase proliferativa é a fase de crescimento de folículos até ovulação, é aqui onde nós vamos ver esse crescimento de folículos, e cresce o folículo, cresce o endométrio, e aquela camada que se chama endométrio vai evoluir também, e ela vai ficar cada vez mais espessa. Mas qual será que é a espessura ideal? São dados bem complexos, porque ninguém estudou a espessura de uma gravidez natural, que muda imensamente, mas na fertilização in vitro, que a gente faz e faz os controles, na fertilização in vitro nós sabemos que a espessura tem que ser no mínimo de 7 milímetros. Ai doutor, mas não tem gente que engravida com menos? Sim. Não tem gente que engravida com 16? Sim. Com 22? Sim. E lembro até hoje uma menina que estava com 22 de endométrio, lembro hoje até o rosto dela, isso foi uns 7, 8 anos atrás, que fiz ultrassom, vi o endométrio de 23, 22, 23, fomos lá, eu tinha residentes, falei, olha, temos uma menina que tem 23, nós vamos transferir, o que a gente faz? Fomos procurar evidência científica para não transferir, não achamos. achamos, deu gêmeos, ou seja, existe limite superior? Muito confuso ainda, existe limite inferior de espessura do endométrio, aparentemente a partir de 7 milímetros a taxa de gravidez é igual para todo mundo, menos disto, existe alguns endométrios que precisam de mais tempo para ficarem prontos. Muito bem, então a fase proliferativa, onde cresce, quando está tudo pronto, existe ovulação, depois de 5 dias nós vamos transferir. E aqui nós vamos ver quais são as diferentes maneiras de preparar o útero. Uma, a maneira transdérmica. Transdérmico quer dizer que você passa ou aqueles adesivos, ou um gel, hoje é o que nós mais utilizamos, o que ele tem? Tem alguns benefícios, como que você não precisa fazer ele via oral, então, olha, eu fico enjoada, me dá efeitos secundários, ou eu não gosto de tomar comprimidos, eu esqueço. E essa via transdérmica tem esses benefícios. Ela passa diretamente na circulação, não passa pelo fígado, e evitaria algum tipo de efeitos secundários tromboembólicos, por exemplo. Ah, eu tenho trombofilia, o que é melhor, via oral ou transdérmico? Transdérmico, com certeza, porque quando é via oral, é aí no fígado, onde ele aumenta aqueles fatores que podem aumentar o risco de trombose. E também, os níveis de absorção através da pele são muito mais estáveis do que quando você absorve via oral, porque eles sobem e descem constantemente, segundo se você está tomando ou não. Via oral. Via oral, bom, são ao contrário, né? Ao contrário do que a gente acabou de falar. O via oral, você tem que tomar ele, pode esquecer, é muito mais fácil. Ele tem primeiro metabolismo hepático, diferente do transdérmico, que passa nessa corrente sanguínea. Os picos de dose são diferentes, então não é tão estável, e aumenta, supostamente aumentaria mais o risco de trombose venosa, ou tromboembolismo, por causa de ser principalmente via hepática. Efeitos adversos gastrointestinais também, ou seja, estou enjoada, tenho acidez, tudo isso por causa de ter tomado os comprimidos. E a via intravaginal. A via intravaginal é uma via que se utiliza pouquíssimo. Sim, todos os comprimidos que são orais podem ir via intravaginal, mas realmente a absorção é pouquíssimo estudada, a absorção é altíssima, e hoje utilizamos sim para progesterona, mas não tanto para via transvaginal como estradiol, porque tem muitos efeitos secundários em geral. Então, quando a gente vê a maneira de estimular, seja tanto adesivos como comprimidos, a gente tem uma primeira fase, onde começa com os comprimidos, às vezes com dosagem menor, depois essa dosagem aumenta, aí nós vamos checar que o endométrio tenha chegado àquela espessura que falamos, e depois começamos a utilizar aqueles comprimidos ou aquelas cápsulas via transvaginal para avisar o endométrio que, se eu estou usando aquele hormônio depois da ovulação, é porque naturalmente já ovulei e vai estar chegando um embrião. Mas bom, esses são os protocolos que antigamente eram os mais frequentes, hoje utilizamos um terceiro protocolo que é igual a este transdérmico, só que passando um gel nos braços. Bom, doutor, mas quando eu preparo o endométrio, preparo ele como? O que será que é melhor? Via oral? Será que o gel é melhor? Existem uns adesivos? Será que via natural, ou seja, a transferência em ciclo natural é melhor? Bom, nesse estudo, 8.362 mulheres foram avaliadas e foi utilizado tanto o protocolo oral como o protocolo transdérmico, os dois, oral ou transdérmico, e com dosagens diferentes, ou seja, uma dosagem estável desde o começo e uma dosagem progressiva. Essas dosagens progressivas que dizem que começamos com baixa dosagem, depois vamos aumentando, tentando simular o ciclo natural, mas neste trabalho, onde foram utilizadas todas as possibilidades de dosagens, não houve diferença na taxa de gravidez. Então, quem usasse doses máximas desde o começo até o fim, quem usasse doses progressivas, quem usasse via oral ou quem usasse via transdérmica, teve nenhuma diferença de taxa de gravidez. Isto é muito importante, principalmente para os médicos, porque são eles que vão decidir teu protocolo, não você, mas isto é importante hoje para você, para que fique tranquila, que indiferente do protocolo ou da maneira de teu médico preparar teu endométrio, aparentemente não existem taxas de gravidez, enquanto teu útero chegue na espessura desejada. Com isto funciona. Nós já falamos, temos uma fase proliferativa, você menstrua, vai passar aquele gel, vai ou tomar aquele comprimido, ou colocar aqueles adesivos durante uns 12, 13 dias. Dessa maneira, nós vamos checar e fazer o ultrassom transvaginal para saber se aquele endométrio já atingiu a espessura mínima de 7 milímetros. Atingiu a espessura de 7 milímetros? Ótimo. E nós vamos começar com o uso de progesterona. E o que significa essa progesterona? Progesterona é o hormônio que as mulheres têm depois da ovulação. Se ela ovulou teu útero, este aqui, ele vai pensar que você já liberou teu óvulo e que 3, 4, 5, 6 dias depois está chegando um embrião e esse embrião tem que se fixar. Então, o sinal para que teu útero entenda que está chegando um embrião para que ele abra essas janelas de implantação, é o uso dessa progesterona. E comercialmente, essa progesterona se chama como? Ultrogestan, Evocanil, Dufaston, Crinone. São hoje as 4 progesteronas via vaginal ou oral mais frequentes para avisar ao nosso útero que o embrião vai chegar aqui entre D5 e D6 para se implantar. Isto é o mais importante e realmente que teu médico entenda qual é o momento ideal é o que faz com que nós tenhamos uma taxa maior ou menor de sucesso. Hoje, para quem está já realmente trabalhando na área de fertilidade, isto é muito fácil. Temos até já nossas planilhas. Nós temos marcado até a hora que a paciente precisa começar. Não é, ah, vou começar dia X. Não, é, olha, dia X, na hora X você começa a passar aquele sinal para ter o endométrio porque teu embrião nós vamos descongelar nas 8 da manhã do dia tal e às 3 da tarde esse embrião vai estar chegando e nós vamos calcular como se ele... Por que controlamos o nível de progesterona? Controlamos o nível de progesterona porque sabemos que se a progesterona subiu antes de você começar a usar progesterona, teu endométrio já pode pensar, olha, a progesterona subiu, o embrião está chegando antes do que teu médico acha. É por isso que controlamos a progesterona antes de começar você a utilizar. Porque pode ter ovulado antes, existem algumas mudanças hormonais, existem alguns suplementos que vocês tomam, aqueles suplementos que tomam sem orientação médica, eles também podem aumentar a progesterona. Então tenham cuidado. É importante que não tomem nada que o médico não falou. No momento da transferência, a progesterona é importante? Depende da via que vocês estão utilizando. Se vocês estão utilizando progesterona via transvaginal, sinceramente e realmente hoje os trabalhos científicos falam que a concentração no útero não tem muita relação com a concentração em sangue. Ai, mas meu médico, ele diz... Sim, eu também era daqueles que acreditava que o nível hormonal em sangue tinha grande relação. Até que estudei um pouco mais, saiu mais informações e tive aquela paciente que engravidou com progesterona de 1. Mas eu tinha certeza, porque era eu quem tinha prescrito a progesterona, estava usando progesterona de toda e qualquer maneira, e a progesterona em sangue dela era 1. E ela, ai sim, teve seu bebê e tudo.